O meu cabelo não esta colaborando comigo hoje. Eu fico com cara de bolacha, com a franja dividida no meio. Mas se eu tento jogá-la de lado, ela não fica. Não esta colaborando hoje comigo. Não sei o que esta acontecendo com esse cabelo hoje. Hoje ele esta rebelde. Vai ficar assim mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje eu vou gravar para vocês o nosso primeiro top 5 de máscaras no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês as máscaras da Forever List que eu tenho em casa. Que eu já usei, que eu já... Gente, eu sou apaixonada. Nenhuma máscara do Forever List deu ruim no meu cabelo. E são máscaras profissionais, vamos dizer assim. Que tem uma tecnologia muito, muito boa. E de fácil acesso, tá? E preços acessivos. 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 A maioria das máscaras da Forever List tem um ou dois ou três ingredientes que entram nas três etapas do cronograma capilar. A maioria, tá? Nem todas. Entra na etapa de hidratação, nutrição e reconstrução, tá? A maioria delas, uma máscara entra em todas as etapas. Aí basta você testar no seu cabelo e ver qual dessas etapas que vai dar o efeito no seu cabelo, tá? Bom, ontem eu usei essa máscara aqui, que essa daqui é uma etapa só, que é hidratação. Essa daqui é de babosa, gente. Ó, não tem, vamos dizer, top 5 de preferidos aqui. Todos são meus preferidos. Nenhum deles se deram mal com o meu cabelo, tá, gente? Eu amo todas essas máscaras. E eu me apaixonei por essa daqui também. Gente, o cheiro dela lembra muito o cheiro da Morte Súbita da Lola ou o Dream Cream, tá? Que eu já usei há muito tempo... Ai, foguinho do céu! Há muito tempo atrás, tá? No meu cabelo. Esse daqui vai dar mais umas duas aplicações no meu cabelo, tá? Ontem eu usei. Super hand. E a ação dele é de 5 minutinhos no cabelo. Então você pode deixar agir durante o banho, tá? Esse daqui é o babosa. É muito hidratante, ultra hidratante, tá? A máscara hidratante profunda de babosa da Foreverlis. É rica em extrato de aloe vera, no caso a babosa. Óleo de rícino e mel. Uma poderosa fonte natural de nutrientes, proteínas e vitaminas para os cabelos. Além de fortalecer e restaurar os fios. Ajuda no combate da oleosidade e estimula o crescimento. Ele controla a oleosidade, quedas de fios e estimula o crescimento. E a próxima máscara que eu vou mostrar pra vocês, que também entrou na etapa de hidratação, é essa daqui, Cresce Cabelo. Ela é muito, muito boa, mas entre essa e essa daqui, eu preferi mais essa. Essa daqui é muito boa, gente. Eu gostei demais. Os ingredientes são completamente diferentes uma da outra. Para você classificar uma máscara hidratante, você vai encontrar na sua composição Extratos de frutas, de plantas, viscerina, depantenol, babosa também, tá? Então, é aloe vera no caso. Então, é bem fácil, tá? Não tem nada de óleo, nem reconstrução. O óleo entra na etapa de nutrição, tá? Como vocês sabem. Na nutrição, você encontra manteigas e óleos, tá? Na reconstrução, você encontra queratina, colágeno e também aminoácidos, né? Que faz parte da queratina. Vários aminoácidos transformam uma queratina. Alguns óleos também proporcionam um resultado parecido com a reconstrução, que é aquele encorpamento, que são os óleos de ríssimo. E também o de argânio tem vários outros óleos, tá? A babosa, ela é formada por vários aminoácidos também, que também pode dar uma reconstrução no seu cabelo, tá? Então, você tem que ficar um pouquinho mais ligadinho aí nos componentes que tem na composição, tá? Bom, estava falando dessa máscara aqui, Cresce Cabelo. Eu gostei demais. Eu tenho duas dessa daqui, como vocês sabem. Essa daqui, ela é muito cheirosinha, tá? Ela tem um cheirinho de perfume bem fraco. Ela é levemente consistente. Essa daqui, ela é bem mais consistente, por mais que ela seja bem cremosa, tá? Ontem eu tentei virar assim na minha mão e não saía. Eu tive que pegar a colherzinha pra pegar a máscara que estava aqui dentro. A máscara Cresce Cabelo da Forever Lease é um tratamento fitoterápico natural, em que ele contém biotina, vitamina B7 e auxilia no crescimento acelerado dos fios. É para todos os tipos de cabelo. Contém biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol. Ajuda no crescimento e fortalecimento e combate a queda e dá um brilho intenso. A próxima máscara é essa daqui, banho de verniz morango. Vocês me perguntaram qual que era a melhor. As duas dão resultados diferentes uma da outra, tá? Essa daqui, por ela conter morango, eu considero ela uma máscara hidratante, tá? Mas ela contém também queratina, então ela dá um encorpamento também nos fios. Ó, contém morango, depantenol, queratina e chantilly. Eu considero no meu cabelo dar um resultado de hidratação, tá? A máscara banho de verniz da Forever Lease tem um pH de 4,5, um pH ácido. Ele fecha bem as cutículas e é isso que causa o brilho nos cabelos, tá? Promete maciez, brilho e restauração. Recupera cauterizando os fios secos e danificados. Contém morango, depantenol, chantilly e queratina. Promove hidratação e extra brilho deixando os cabelos radiantes, macios e sedosos com a cor iluminada e protegida. Desenvolvida com ativos naturais como morango, chantilly, depantenol e queratina que reparam toda a porosidade da fibra. Recuperando e hidratando intensamente os cabelos. A próxima máscara é essa daqui que entra na etapa de nutrição porque ela contém óleo de coco. Ela é muito cheirosa também, bem consistente. Eu já vou mostrar pra vocês? Até esqueci de mostrar pra vocês, né? Enfim. Primeiro top, tá gente? Não liguem. Vai ficar um pouco confuso aí pra vocês, mas espero que vocês tenham de entender. Bom, essa daqui é uma máscara bem branquinha, ela tem um cheiro de coco, tá? Mas é um cheiro bem artificial. Não tem cheiro de coco, coco mesmo. Não tem cheiro de barinha de coco. E essa daqui, que é a de morango, ela tem um cheirinho também artificial de morango e fica no cabelo, gente. Eu adoro. Olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Ó, ela tem umas bolinhas vermelhas e ela levemente, bem pouquinho rosada, tá? Quase nada de rosa aqui. Banho de verniz de coco, o original, que no caso é o tradicional. Ele promete brilho, maciez, restauração e recupera, cauterizando os fios secos e danificados. Contém óleo de coco, queratina e depantenol. Desenvolvido com a tecnologia de última geração, rico com depantenol, fitoqueratina e óleo de coco. Esse complexo de queratina e aminoácidos reparam toda a porosidade da fibra, deixando-os macios, sedosos e com brilho intenso. A última máscara é essa daqui, minha queridinha, gente. Eu sinto que ela encorpa demais o meu cabelo. Não sinto uma reconstrução assim pesada, mas eu sinto que ela encorpa o cabelo. Sabe quando dá aquele peso gostoso no cabelo que parece que você tem mais cabelo do que normal? Então, adoro essa máscara aqui. É o Desmaia Cabelo. Ela diz que ela é uma máscara ultra hidratante. Eu sinto hidratação, sim, mas eu sinto aquele encorpamento bem gostoso no cabelo. O cheiro dessa máscara é cheiro de perfume importado masculino. A máscara Desmaia Cabelo da Forever Lise é para todos os tipos de cabelo. Tem ação instantânea, anti-volume, anti-freeze, não contém formol. É uma máscara ultra hidratante. Contém queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. Promete brilho, maciez e sedosidade. Essa máscara é de uma ação instantânea e super eficaz que age suavizando os fios. Deixando super sedosos, macio e com brilho. Fórmula concentrada com queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. Recupera os fios agredidos pela química e faz uma hidratação profunda nos fios. Garantindo assim a redução de volume e alinhamento capilar. Indicado para todos os tipos de cabelo, realmente desmaia os fios. Eu falei para vocês no começo do vídeo que não teria preferido aqui, né? Mas, gente, vocês viram que eu falei muito mais bem dessa máscara aqui, né? Do que das outras, porque realmente ela é a minha preferida, tá? Tem muita gente que não gosta dessa máscara, mas eu gosto demais dela. É a desmaia cabelo, tá? E eu gostei demais também dessa máscara. Por mais que eu tenha testado uma vez só, eu gostei muito do resultado que ela me deu de primeira impressão, tá? Essa daqui de babosa. Talvez eu compre, assim, um tamanho grande para testar muito mais, já que só dá para mais duas aplicações aqui. Bom, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma máscara da Forever Liz, deixem nos comentários que eu gostaria muito de saber. Deixa seu like, se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E até o próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau, tchau!